Pensa no moço, gente fina, competente e arrojado Esse vem pra trabalhar, é agora a nossa vez Esse é Nathanael, é 28, 1, 2, 3 É Nathanael, 28, 1, 2, 3 Veneno, é atitude que gera um dança Desenvolvimento, mais cultura para o povo É Nathanael, 28, 1, 2, 3 Esporte e prazer, o Natal é o renovo É Nathanael, 28, 1, 2, 3 Nathanael tá pronto pra trabalhar Ele é muito competente, tá pronto pra começar Ele é daqui, todo mundo já conhece Tá muito bem preparado pra dar conta do recado Eu vou, eu vou, vou com Nathanael, 28, 1, 2, 3 É meu vereador, é atitude que gera mudança 28, 1, 2, 3, chegou a nossa vez Eu vou, eu vou, vou com Nathanael, 28, 1, 2, 3 É meu vereador, é atitude que gera mudança 28, 1, 2, 3, chegou a nossa vez Nathanael tá pronto pra trabalhar Ele é muito competente, tá pronto pra começar Ele é daqui, todo mundo já conhece Tá muito bem preparado pra dar conta do recado Eu vou, eu vou, vou com Nathanael, 28, 1, 2, 3 É meu vereador, é atitude que gera mudança 28, 1, 2, 3, chegou a nossa vez Eu vou, eu vou, vou com Nathanael, 28, 1, 2, 3 É meu vereador, é atitude que gera mudança 28, 1, 2, 3, chegou a nossa vez É atitude que gera mudança 28, 1, 2, 3, chegou a nossa vez